Olha, e foi exatamente nesse trecho, final da tarde de ontem, aqui no perímetro urbano da cidade, na BR-135. Nós estamos bem próximos aqui dessa saída e entrada ao mesmo tempo do bairro Avenida Piqui, que dá acesso à Avenida Acioli Nunes. Esse trevo de grande acesso, de grande movimentação aqui na cidade, onde diversos acidentes têm sido registrados neste ponto. Ontem, ainda no início da tarde, houve um acidente onde um ciclista estava visivelmente embriagado, segundo o relato de populares. Ele se desequilibrou da bicicleta e acabou atingindo a parte lateral e quase traseira de um caminhão, ao qual automaticamente ele foi jogado para fora da pista e teve diversos ferimentos, principalmente na região da cabeça. As imagens foram enviadas, registradas e enviadas por populares aqui na região, que registraram este acidente, mas, graças a Deus, o cidadão teve essas escoriações e esse corte ao qual ele sangrou bastante, mas nada considerado grave. O movimento por aqui, nesse momento, é muito grande, mas, para falar de outro acidente, desta vez um pouco mais preocupante, na tarde de ontem, ainda no final da tarde, uma condutora, que saia exatamente deste ponto, que dá acesso à BR, Ela entra na rodovia sem prestar atenção devida. E um outro motociclista que vinha sentido aqui centro, para esta região, que conduzia a motocicleta em sua mão, ele acabou sendo surpreendido por esta moça, que entrou de uma vez na BR. E olha só o estrago que deu após eles colidir de frente, aqui mesmo, neste ponto. Olha só. Após esse registro de acidente, por aqui esteve a Guarda Civil Municipal da cidade, sinalizando o trecho, no aguardo de um socorro médico, para poder socorrer essa mulher, que, segundo informações, sofreu algumas escoriações pelo corpo. Já o outro rapaz também sofreu algumas escoriações e danos mesmo, somente materiais aqui, neste acidente. O certo é que é preocupante este tipo de registro, porque acidentes, de hora ou outra, voltam a ser registrados e, muitas dessas vezes, a imprudência, a falta de atenção, a falta de cuidado, tem colaborado bastante para que estes acidentes possam ser registrados em São Mateus. Redobre a atenção. Olha só como é que está o trânsito aí. O trânsito intenso. Por exemplo, para quem precisa atravessar a BR, é um perigo. Tem que redobrar a atenção. Essa BR que passa aqui no centro da cidade e que as pessoas costumam ter acesso a um lado ou a outro, ao comércio, para fazer alguma obrigação, acabam se deparando de hora ou outra com este tipo de acidente. Voltamos aí, portanto, falando mais sobre este acidente. Redobre a sua atenção. Muito cuidado, porque acidentes podem acontecer um piscar de olhos, como foi o caso deste acidente registrado. Mais um, na verdade, registrado aqui pelo perímetro urbano da cidade de São Mateus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.